Nós vamos voltar nesse caso, caso de repercussão esse ano. Agora o homem tá preso. O homem que confessou ter mandado matar, um conhecido dele, lá na cidade de Caldazinha, finalmente se apresenta para responder na forma da lei. O corpo da vítima ficou quase duas semanas desaparecido. O mandante, o assassino, confesso, do crime, na época, ele não, ele ficou enrolando a família, depois ele compareceu com o advogado, fugiu, e aí agora ele vai acertar as contas com a justiça. Eu fui atrás dessa história e trago todos os detalhes pra você na reportagem especial no Cidade Alerta. Wesley Gouveia era muito conhecido em Caldazinha, pequena cidade com cerca de 4 mil habitantes a 30 quilômetros de Goiânia. Trabalhava como vendedor, a chamada Gambira, como a gente fala aqui em Goiás. Ganhava comissão sobre terras, imóveis, gado, e isso pode ter sido o motivo pelo qual ele foi morto. E o pior, por alguém que fazia negócios com ele. Um conhecido de longa data. Este homem que aparece armado na foto. Jonathan de Oliveira Cândido, que foi preso nesta quinta-feira. Naquela época, a família e amigos viveram momentos de muita angústia. Wesley ficou desaparecido por um longo período. Eles buscavam ajuda, da polícia, da imprensa. Informações desconexas chegavam a todo momento. Até que depois de 14 dias, duas semanas exatas, no dia 7 de março deste ano, um corpo foi encontrado numa estrada de terra na região rural, entre Caldazinha e Bonfinópolis. O corpo, claro, já estava em avançado estado de decomposição. Um exame de DNA foi feito. A suspeita era de que aquele corpo era de Wesley Gouveia. Dez dias depois, a confirmação. O corpo foi enterrado sem velório. A família queria saber o que aconteceu. Até que Jonathan contou à polícia. Ele inventou toda uma história para tentar pegar a culpa do assassinato na vítima. Porém, a polícia não acreditou nessa história. Ele foi indiciado pelo assassinato de Wesley Gouveia. Jonathan, que contratou dois comparsas para ajudá-lo a matar o Wesley, seria um homem perigoso e violento. Por isso, os amigos da vítima não quiseram se identificar. A gente não entende direito o que aconteceu de fato, porque em algum momento um diz que o Wesley devia, em outro momento dizem que é o Jonathan que devia, mas a gente sabe que é por conta de negócios. O acusado pelo assassinato ficou com o celular da vítima e mentia para a família e amigos de Wesley. Todo mundo tinha achado que ele tinha fugido para algum lugar por causa de dívidas, que realmente foi o que o assassino propôs para os amigos e para a família, que ele ficou com o WhatsApp dele ativo mais de semana após ele ter matado ele, e conversando com os amigos e família, desviando o foco para a cidade do Pará, fazendo a gente buscar lá e tentando tirar o foco que ele já havia morrido, que ele estaria bem escondido de dívidas. Na época, Jonathan se apresentou fora do flagrante, com um advogado, e mesmo tendo confessado o crime, respondia ao inquérito em liberdade, até que saiu o mandado de prisão e o indiciamento pelo homicídio. Ele então fugiu e só se apresentou agora. Quem conhecia o Wesley tem medo que o homem que tirou a vida dele não fique preso e quer a injustiça. Nós queremos que a justiça seja feita realmente. Nós sabemos agora que ele foi preso, de fato ele está preso, e nós queremos que ele continue lá, que ele pague por tudo que ele fez. A gente quer que ele pague, né, pague por tudo que ele fez, porque ele matou um pai de família, um cidadão do bem, que inclusive tem filho recém-nascido, e que ele pague. A justiça de Deus seja feita, né.